Vamos a votação Quero esse aqui Foi sozinho, cara No de baixo Palhaçada, hein Agora eu vou no outro Só pra eu não ir sozinho Eu fui o único que votou nessa daí De retardado, mano Ai, cara Emergência Vamos de carro De polícia Aff, é da porra É alguém que tá com o hack, mano Porque não tem tudo isso Tem pessoa? Tem? Será? Tudo isso de pessoa? Sei lá, mano Será que é porque o nível do cara é mais alto Conta com o... Ah, às vezes pode ser, hein Privilégios É, porque o cara tá mais tempo aí Então deve ter um... Um moral, né Polícia ladrão Eu tô do lado de um... Eu tô no time... Tô no time vermelho Você tá no time... Não, você tá no time amarelo, mano Ah, como é que mudava? Não muda, eu acho Ah, tá Eu tô no vermelho, pô, mano Infelizmente eu vou ter que te matar Desculpa, mano Eu tentei mudar pro vermelho Porque eu vi tu no vermelho, tá ligado? Eu acho que não tem como Porque tá certinho Dois pra cada lado, tá ligado? Hum... Ih... Morreu Tá ferrado, hein, Privilégio Você morreu já? Vou ter que matar tu... Não Ah, lá ele Deixa dar pro final, pô Ah, lá tu... Sai pra lá Bora pegar esse verde aí Ih, não tem como Outro cara me seguindo aqui Que isso, que ignorância de carro desse cara aqui Segura, boa Agora eu mitei Cara, agora eu mitei Só tô eu no vermelho, mano Caraca, você tá viva ainda com seu parceiro Ih, tô lascado Tomar não Achei foi pouco Achei foi pouco Tô da puta O cara tá com o carro muito forte, velho Ah, então vou trocar o meu Meu parceiro, ele é pau no cu, tá Essa provisão Porque ele te matou É o nível 500 Ah, velho, mano Me lasquei Pegar um carro Ele tá paradinho ali, velho Paradinho, paradinho Xuxa, eu tô lascado Tô morto, mano Essa moto aí, velho Ah, tô ferrado agora com essa moto aqui Vou trocar Era um caminhão, rapaz Todos esses caras Tá no último andar em cima Ah, caralho Que merda de carro O importante é ficar vivo Melhorou, melhorou Cadê o negócio? Opa, 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 opa Opa Que merda, mano Consegui morrer sozinho Ixi, essa plataforma aí Que eu tinha visto ainda De truque Ah, meu Deus do céu Você matou um Sim Não matei nenhum Matei um atalho Nós somos polícia Ah, velho O cara pegou um caminhão, meu irmão Eu tô vendo aí na tua frente Acho que o cara do meu time Quase me mata, velho Matamos um verde Quase me mata, velho É Próximo Por quê? Não temos Vamos lá. Mano cu, eu tô de moto. Matei um. Eu acho. Matei. Ah, matei um... Viu bem o cara de moto. Tá de moto ainda? Não mais. Fechou. Vou matar seu parceiro aqui, tá? Ah, desculpa. Oxi, o cara me destruiu. Como? Não entendi essa não, vai. Seu parceiro aí é malvado, hein? Tá ferrado, rapaz. Lascou pro seu lado, tá? Não queria falar não, mas... Fedeu os caras, deixa eu ver. Os caras tá tretando, deixa eles tretarem, tá lá embaixo tretando. Eu tô ligado. Tem um do verde e um do azul. Ixi, tá quase derrubando o cara lá, ó. Batou, só tá esses dois. O cara tá lá embaixo. Não, cara. Como assim, cara? Ah, sai fora. Eu caí na plataforma, velho. Assim que eu morri, você acredita? Mas eu caí na plataforma, velho. Eu também não entendi. Assim que eu morri. O negócio não é mais pular. Agora, vou ter que matar todo mundo. Aí, tu. Sai daqui, que meu parceiro é louco, hein? É, agora deu. Você contra nós. Foi mal. Ai, periquita, tu tacou muito longe, Bianca. Eu morri, cara. Tu me matou, cara. Pô, sacanagem. Eu te matei. Tu que me matou. Ei, você que me matou, pô. Ô, periquita. Você que me matou, pô. Eu tô ligado, mas eu saí de um canto pra não te matar. E o que que tu fez? Acelerou igual um filha da puta pra cima de mim. Nós dois se matou, Bianca. Ai, caralho, que maravilhoso. Meu parceiro morreu. O meu também morreu agora. Uhum. Agora o teu tá vivo. Só esperando, ó, safado. Isso aí não vale não. Eu vou denunciar esse cara aí. Palhaçada, hein? Ah, não, mano. Nós não ganhamos uma. Matou. Mas nós tá contra, porra? Não. Mas mesmo assim, independente, contra, junto, nós não ganhamos do mesmo jeito, você viu? Ai, caralho, que maravilhoso. Ai, ai. Rapaz, os caras não têm medo de... Os caras não têm medo de pular essa plataforma mesmo, hein? Eu fico piando. Piano, viu? Só tem dois agora. Não tem três, cara. Ah, agora só tem um azul, mano. Queria falar, mas... Tá ferrado. Cara, eu morri nessa trem, velho. Bateu certinho na ponta, velho. Que mais jogo que você joga, rapaz? Que é um, velho. Ih, o cara vai morrer sozinho, mano. Que isso? Nossa. Morreu só parece eu esse cara aí. Igualzinho. Tipo, FPS de tiro. Ai, mas eu não tenho problema com esses trem, não. Se tiver instalado, eu jogo, tu ligado? É, pode crer. Já jogou, gravar? Ai, matou. Já. No! Dolorante, ele curte muito, não. É? Ah, eu curto. Mano, o cara tava sozinho. Tava sozinho. Ele vai conseguir ganhar ainda. Toma. Morreu, será? Morreu. Morreu. Isso daí é um... Eu acho que esses caras tão de hack, né? Será? Acho que não, cara. Acho que... Vai ser melhor que nós. Ô, Periquita, tu tem que entender o seguinte, Periquita. Tem que falar... Tem que entender o seguinte. Ó, tu ficou em quarto. Tu tem que entender o seguinte. É... Se é melhor que nós, é hack. Se é pior, é noob. Só isso. Ah, entendi. Tchau, tchau.